Bravo, gravo em DVD Dedicado pra você Se essa mídia só sobrar De cantar já retratei Posso espesenhar Posso enaltecer Teu cabelo em meus dedos Me desbanca e te finca Making of em cafifé Sossegado e irado irei Se essa imagem congelar Cedo as ilhas aquecer Posso elucubrar Posso estarrecer Teu cabelo em meus dedos Me desdém e cogita Bravo, gravo em DVD Dedicado pra você Se essa mídia só sobrar De cantar já retratei Posso espesenhar Posso enaltecer Teu cabelo em meus dedos Me desbanca e te finca Making of em cafifé Sossegado e irado Sossegado e irado irei Teu cabelo em meus dedos Teu cabelo em meus dedos Me desdém e te traz Mais a persistência De mães La-ya-ra-ya-ra